Olá, hoje eu vou mostrar o meu bebê pra vocês, ele é a coisa mais linda do mundo, então se preparem, um minuto. Vem cá, vem cá, para se lamber, vem cá. Esse é o Todd, pra quem não conhece, o nome dele é Todd porque quando a gente comprou ele, quer dizer, ele ainda tem né, ele tinha a cor do Todd. E nesse carro eu ficava sem, então a gente foi Todd. E ele é o meu bebê. Olha pra câmera, filho. Ele já é bem velhinho, eu tenho muito medo de perder ele porque se ele morrer um dia, eu acho que eu morro junto, sério. Eu tenho ele seis de pequenininho. E ele só come, ele dorme, ele gosta do sol. Quando tá sol ele fica estendido embaixo do sol, dormindo. Ele gosta de carinho, mas ele não gosta que pegue muito ele no colo. E ele não arranha ninguém, nem morre, só se você brincar com ele, mas aí é na brincadeira. E agora ele tá meando porque justamente ele não gosta de colo. Mas é isso aí, é só pra vocês conhecerem um pouco o meu bebê. Pra quem me conhece provavelmente já deve ter visto ele ou conversado com ele. Conversado com ele. É, conversado com ele, enfim. Tem amigos meus que amam ele, tem amigos meus que odeiam ele, mas enfim, isso não me interessa. Ah, e fica a minha revolta também sobre o Orkut. Que agora as pessoas podem ver o scrap que você manda. Como se as pessoas já não cuidassem da minha vida o suficiente. Agora eu tô fodida. Tô, tô... Nossa, meu. Que babaquice, né? Tipo, eu sei o scrap que eu mando. O que as pessoas têm que ver? É uma coisa assim, absurda. Odeio o Orkut novo. Eu não sei mexer. Eu usava o Orkut velho até hoje, dia 9. Ou 10. 10, 10. Enfim. Ridículo. Por isso eu prefiro o Twitter. Ah, então é isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo.